No dia do consumidor não se faz festa, se reclama. E a dona Gilza faz isso com razão e propriedade. Teve um aumento muito grande na conta de energia, né? A gente pagava em média de 170, 180 reais. Aí depois que eles fizeram a troca do padrão, do relógio, né? Colocaram digital, a conta tá vindo 400 reais. E como neste ano o dia foi ampliado para a Semana do Consumidor, os órgãos de defesa convidaram para a celebração da data as empresas mais lembradas no último ano, na hora de registrar alguma queixa em Mato Grosso do Sul. Água, energia, telefonia e problemas bancários. Então nós convidamos esses atores, né? Essas empresas para estar aqui na praça com uma possibilidade de ofertar ao consumidor para aqueles que têm algum tipo de inadimplência, uma proposta razoável de parcelamento que caiba dentro do orçamento desse consumidor. Mas o consumidor de Campo Grande não precisa se preocupar porque não só as empresas convidadas para o evento na Praça de Coelho podem ser alvo das reclamações. E mesmo com as presentes, se não houver acordo, ainda pode ter solução. Estamos coordenando o trabalho porque às vezes o consumidor não tem o entendimento de que aquela situação que ele acha que é uma prática infrativa ao qual a defesa do consumidor não está sendo dada a devida resposta. Então ele pode utilizar a nossa unidade móvel para nós formalizarmos o questionamento, né? E ter uma resposta também de igual para o consumidor formalizado. A Semana do Consumidor em Campo Grande é feita em parceria do PROCON estadual com o novo PROCON municipal, que tem status de secretaria. Os trabalhos por aqui são de negociação de dívidas e tentativas de conciliação como forma de recuperar o fôlego dos consumidores afetados pela crise econômica nacional. Nos últimos dias em todo o Brasil, as principais notícias econômicas giram em torno dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E como todo trabalhador é um consumidor de produtos e serviços, O Dia do Consumidor também está sendo lembrado com uma séria orientação sobre como utilizar este novo recurso que chega. Se acontecer do banco que você recebeu ou daquele que você transferiu reter porque você tem dívida com esse banco, isso é proibido e é importante, primeiro, a orientação mais rápida que a gente dá é justamente acertar as suas contas com cartão de crédito. Por quê? Porque os juros do ano passado, somados 12 meses, chegou a 480 por ano. É absurdo, né? Então, essa possibilidade da gente renegociar agora em juros flutuantes de 4% a 9% vai dar um novo plus para esse consumidor, mas é preciso que ele faça a opção de qual dívida ele deve adimplir, pagar a partir do dinheiro às suas mãos.